Uma quadrilha formada por pelo menos seis homens fortemente armados invadiu a agência do Banco do Brasil, localizada na avenida Francisco Carlos Jansen, em Timon. Ao entrarem na agência, foram flagrados pelas câmeras de segurança, que transmite em tempo real à empresa de vigilância eletrônica responsável. A polícia foi acionada e chegou a flagrar o momento da ação. Houve troca de tiros e uma bomba de efeito moral foi arremessada pelos policiais. Dentro da agência, os bandidos quebraram uma das lajes do teto da agência e conseguiram fugir. No local, foi encontrada uma sacola com maçarico e uma marreta, que seriam as ferramentas usadas para arrombar os terminais. Durante a fuga, muitos tiros, gritos e correria. Populares que passavam pelo local ficaram assustados com a noite de terror, numa das principais avenidas de Timon. Policiamento foi reforçado por homens de Teresina à procura dos assaltantes. Eles fugiram com destino a Caxias e entraram no Matagal. Dentro da agência, estilhaços, pedaços de madeira, poeira e caixas eletrônicos destruídos. A perícia constatou que nenhuma quantia em dinheiro foi roubada do local. Até o momento, nenhum membro do bando foi preso.